Pega tu eba, pega tu eba, pega tu eba, pega tu eba, pega tu eba que ela se joga Novinha, novinha, dá-se de 4, dá-se de 4, dá-se de 4 Novinha, dá-se de 4, dá-se de 4, dá-se de 4 Foi aqui no baile da torre que eu avistei o novinho Vamos pra minha base, eu vou sentar devagarinho Que ela acerta com a piroca, que ela acerta com a piroca Vai, vai, mano, zorro, me sacoide na treta, sei que tu é criminoso e coleciona buceta Toma sequência de pica na tchaca novinha, essa preca novinha, essa preca Vai, vai, mano, zorro, me sacoide na treta, sei que tu é criminoso e coleciona buceta Blequim só na xereca garou, tá na pira quando tem o baridão Pega tu eba, pega tu eba, pega a visão, Lucas famosinho do YouTube Pega tu eba que ela se joga Novinha da Cidquada, Cidquada, Cidquado Novinha da Cidquada, Cidquada, Cidquada Foi aqui no baile da torre que eu avistei o novinho Vamos pra minha base, eu vou sentar devagarinho Que ela acerta da piroca, que ela acerta da piroca Vai, vai, mano, sorro, me sacode na treta Sei que tu é criminoso e coleciona a buceta Toma sequência de pica na checa novinha, só peca novinha, só peca Toma sequência de pica na checa novinha, só peca novinha, vai Toma sequência de pica na checa novinha, só peca novinha, só peca Toma sequência de pica na checa novinha, só peca novinha, só peca Vai, vai, mano, sorro, me sacode na treta Sei que tu é criminoso e coleciona a buceta Plequins pa na chaleca garoto, ta na piroca do teu baritão